Quem passa pela ponte antiga nem tem a dimensão do quanto o projeto avançou. A obra com previsão de ser finalizada em dois anos foi licitada no final de 2016, mas o projeto só iniciou em 2017, quando a Eletrobras, hoje a Energiza, transferiu a rede de alta tensão. A ponte de 150 metros de extensão e 11,50 de largura será bem mais alta que a antiga. O projeto já está na reta final, faltando concluir somente a concretagem nesse trecho de 50 metros de extensão, que deverá ser finalizado na próxima segunda-feira, na obra que interliga RO-135 ao Distrito de Nova Londrina e aos municípios da 429. A obra da Pão do Rio Rupá a gente está aqui hoje percebendo, até o próximo dia 15 de setembro a empresa entrega a obra pronta, 100% pronta. Já com a iluminação, já com a iluminação, foi um pedido nosso à empresa, uma doação que a empresa fez ao governo de estar através de um pedido nosso. Então já está fazendo também, no próximo domingo já vai estar essa iluminação acesa aqui funcionando. Então é uma obra muito importante que a gente espera que traga o desenvolvimento de verdade para aqui para o terceiro distrito. Temos faculdades, universidades, condomínios, comércio aqui. A gente espera agora que isso aqui desenvolva muito mais. A ponte que terá iluminação em LED, com sete postes em sua extensão, contará com duas passarelas para pedestres e estrutura de segurança nas laterais. A ponte antiga de mão única, construída há mais de 20 anos aqui no Rio Rupá, dará lugar a uma nova estrutura, com bem mais espaço. Investimento de 6 milhões do governo do estado, que vai contribuir com o desenvolvimento dessa região e reduzir os índices de acidentes por aqui. A ponte só será liberada no ano que vem, quando concluir a terraplanagem das Cabeceiras. A obra que seria executada pelo DR, Departamento de Estradas e Rodagem, vai à licitação. No trecho sentido centro, são 300 metros que serão contemplados com terraplanagem. Já no sentido inverso, 150 metros até o condomínio. Para o deputado Lert Gomes, autor dos recursos, que também já anunciou 1 bilhão para obras de pavimentação em Rio Paraná e 800 mil para construção de uma OBS no Capelaço, todas as tratativas da terraplanagem já estão alinhadas com o governo do estado através do DR. A próxima etapa é o aterro, o governo do estado que ia fazer a execução direta do DR, mas preferiu licitar, já fizemos a indicação, o estado já está licitando tanto o aterro como a pavimentação das cabeceiras, desse aterro. Vai ser um aterro longo aqui, mas eu espero que rapidamente já licite, contrate a empresa para entregar a ponte de verdade para o povo de Paraná. Acredite que até o ano que vem já entregue? Ah, com certeza, a gente espera aí até no máximo final das águas, essa ponte já ter entregue com aterro pavimentado, tudo para a sociedade poder usar. Obrigado.